Pronto, já coloquei o fio Aqui vai ser uma lâmpada E aqui vai ser a outra lâmpada Aqui eu vou emendar esses fios Colocar uma peça uma na outra Que aí a corrente vai passar para a outra lâmpada do outro lado E aqui Aqui em cima vai ser a tomada Tomada não, não interruptou E aqui vai ser a tomada E esses fios aqui É daquilo lá Aquilo ali interruptou porque acende essa luz aqui no meio do banheiro Depois eu vou ligar Mas só quando eu chumbar e deixar tudo prontinho Tá vendo? Eu ia com raiva ajudar o senhor Mas eu aprendi alguma coisa Tchau Tchau, papai Tchau, tchau Tchau, tchau